E aí tudo bem do lado, beleza? Eu sou o Felipe e vim continuar a nossa série de Heroes of the Storm Isso mesmo galerinha, Heroes of the Storm é um jogo MOBA aí da Blizzard Muito maneiro, muito competitivo, muito doido Hoje nós vamos jogar com a Vala, essa gostosinha, essa arqueira gostosinha aqui do meu lado Essa arqueira é a Vala, personagem do Diablo É um personagem muito fácil de se jogar, onde você pode ter, vamos dizer, três tipos de build Uma build focada a primeira habilidade dela, outra build focada ao tiro múltiplo E uma build que foca os danos básicos da Vala Eu prefiro fazer a build focada aos danos básicos e recuperação de vida Pra eu poder bater mais, ficar atrás da minha linha de frente Só dando porrada e recuperando vida e quando for preciso eu entro ali no meio, deixo a porrada em todo mundo e volto pra trás Bora, sem mais delongas, vamos jogar com a Vala Começamos galera, e começamos galera Eu já vou upar aqui ó, essa flecha sifonante Que ela me dá, os 50% de dano causado por ela é convertido em vida pra mim Como eu disse né, eu vou dar um foco aos meus golpes básicos e recuperação de vida Esse mapa aqui é um pouquinho chato, a missão dele é você pegar Umas águias aí, um troço esquisito aí Pra você, o time que pega três desse negócio esquisito aí, que parece uma águia gigante Ataca uma maldição na outra equipe Essa maldição é que as torres não conseguem atacar, não atacam por um tempo E todos os minions, vamos dizer que é minions para os cânceres de low Todos os minions É, o louco Caraca, que porra é essa aqui? Volta, 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 volta meu filho, volta meu filho, é prejuízo Não, volta meu filho Ninguém mais morrerá nas suas mãos Caraca, mano, que sufoco foi essa, velho Jogou muito, mano, jogou muito Então O time que pegar Meu mano está muito baixo Mas isso, ah, me fudi, me puxou Me puxou, me fudi Vacilo, vacilo meu, eu esqueci que ele puxa Eu esqueci que eu estava sem mano e esqueci que ele puxa Vacilo, foi vacilo meu agora O time que pegar 3 negócios desses, joga uma maldição e os minions ficam com 1 de vida e as torres não atacam Então é um mapa bem difícil de jogar Minha roda 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 Ataques básicos curam 15% do dono causado ovo primário, então já fiz isso daqui, porque lembra que eu falei, eu vou focar os ataques básicos e a cura aqui na vala. Ataques básicos curam 15% de assuntos específicos, agora pode escrever a cura aqui na vala. Não! Vai ser difícil. A gente tá com pouca vida, mano. Ah, rodei, 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 rodei. Vou rodar não, vou rodar não. Boa time, vou rodar não. Não, 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 não. mas pegamos pega aqui pega aqui pega não esse não pega esse esse galera esse eu vou pegar o de cima vai já que ninguém vai pegar vou pegar lá morri mas pegamos o que tínhamos que pegar lá os ataques básicos batendo 98 e recuperando 15 de vida essa intenção é bater e recuperar a vida o que eu aguento mais e acabo sendo tipo um belo prejuízo para o outro time entendeu a vala não é dos meus personagens que eu mais jogo mas ela é bem facinho de se jogar eu gosto de jogar com ela mas não é o personagem que eu dou preferência o heroes of the storm o senhor dos corpos exige tributos e aí e fica junto que eu coloco o co alí agora entendo meia gás se jogou para mim e morreu pegamos 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 agora é só avançar e aí e agora é só avançar time e e precisamos capturar esse é como pegar lima a gente puxar Ah, vaca, tava invisível, mano Pega essa vaca, ficou invisível, velho Eu não vi ela, vaca Então, os dois são bons Mas como nós temos esse nosso querido tanque aqui que trava todo mundo O ideal é pegar o Saraivada, né Porque o Chuva de Vingança é bom, mas o Saraivada é melhor Porque ele usa a ult dele O ETC usa a ult dele, trava todo mundo E aí eu venho com a minha ult se ele fizer isso, entendeu Aí a gente consegue dar um bom dano Mas tá bem disputado esse jogo aqui Tá bem disputado A galera não soube aproveitar a vantagem da missão Agora já era Agora já era, peguei aqui, ó Ah, errei Droga Errei Era pra eu ter matado ele Fugiu na hora certa Operando Opa, opa, cuidado, cuidado Ah Meu, esses assassinos que andam invisível é complicado, velho É complicado Não é invisível, né Anda camuflado Complicado De novo ela que me pegou aqui Na camuflagem De novo, mano Tem que ficar mais esperto Galera, galera Acorda Ó, aqui em cima E aqui embaixo Pega a posição Só pega a posição e protege Puxa um pouquinho As lanes Pra gente Ter um pouquinho mais de vantagem A lane do meio tá puxada Ele tá sozinho lá em cima Tá sozinho Vamos ver se ele Acho que ele dá conta Não vai Vamos capturar Vamos capturar aqui A gente já desce Teve um do nosso time que morreu Ixi, a gente tem que proteger aqui embaixo Senão os caras vão pegar Aí, ó Ele ultou Eu ultei Morri Nossa Só tinha nós três, velho A gente é É que eu A gente focou errado Mas, ó Ele deu a ult Eu dei a ult E o Esqueci o nome do outro, velho Nossa, mano Tá bom Tá mal Os nomes tá mal Faz um tempo que eu não jogo Tá mal O Reynor Também deu a ult dele Mas Infelizmente Nos deparamos Com um que não estava Dentro da ult Do ETC Concele 10 de aplicação de disciplina Depois das aplicações de ódio Estiverem no máximo Os ataques básicos Curam um valor equivalente a 3% do dano Causado ao alvo primário Então Como eu disse Ataques básicos e cura Precisamos capturar esse acampamento Do mercenário Só onde vai Com tanta diferença Galera, a gente tem que ir lá, galera Ninguém vai Ninguém vai Aí, ó Só fiquei de longe Agora peguei Agora peguei dois Peguei dois Ah, me focaram Mano, para de focar o tanque, velho Os caras focam tanque Vai perder por focar tanque Os caras vão perder por atacar tanque Perde por atacar tanque Os caras focam no tanque, mano O rei... O... Olha lá Os caras perdem por atacar tanque, mano O Rhaenor ali, mano Fácil de morrer A assassina deles também Fácil de morrer Eles querem bater no tanque É besteira, mano É burrice É, no começo a equipe Pareceu ser boa Mas parece que não é tão boa assim Como? Você não pode estar lá Não é recuperar rápido, então Tô tranquilo O que importa é atirar aqui Eu preciso dele Pega, 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 pega ali, pega ali Eu tô na hora errada Não é pra usar ult agora, meu filho Na hora errada Pegou, pegamos, pegamos Pelo menos pegamos o bagulho Eles se afastaram com medo de morrer pra ult O time dos caras não é bom, mano É que o meu time tá vacinando muito, mano Caraca, mano Que porrada que ela me deu Mas eles pegaram o boss Pegaram o boss O boss tá descendo Vai levar geral aqui Todo mundo morto Só tem o ETC vivo, né Pelo menos Se eles tivessem pego o tributo agora Puta, agora fodeu Se eles pegaram o tributo Eu acho que é GG pra eles Com o boss colado na nossa base E o tributo aparecendo ali Se eles pegaram é GG pra eles Tão pegando o tributo Corre, galera Corre, 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 corre Ó, peguei um esquema de defesa Puta, pegou Mata, 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 mata Pelo menos mata Sai, 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 sai Pra trás Bate de longe Bate de longe Isso Já era Matamos dois Mas o assassino veio por trás de novo Mas beleza Conseguimos Segurar A vantagem deles Conseguimos segurar A vantagem deles Ah, não faz isso Aê Conseguimos segurar A vantagem deles Meu, eles estão Dezenove a dezessete Estão Três Três levels Não Dois levels Na nossa frente Pegaram o tributo E a gente conseguiu Segurar a vantagem deles Foi lindo Essa foi boa Seguramos a vantagem deles Ali no tributo mesmo Cinco segundos Galera Vou entrar aqui usando o ult Eu sozinho não vou aguentar Ah, obrigado Vamos pegar aqui Vai galera Vai que é rápido É, vai que é rápido Os caras ficam dentro do círculo Sai do círculo Que merda Os caras roubaram da gente Por que? Porque tem uma anta Ali ó Se vem um ali Se vem aquela anta Do Caramba Se o Reinor tá ali Mano O Reinor Reinor Sei lá Mano Pra mim não interessa Como se pronuncia Essa porra Se ele tá lá A gente tinha ganho A gente tinha conseguido Pegar o boss Agora é GG pros caras GG porque a gente Perdeu o boss Se ele tá lá Se ele tá lá A gente ia pegar o boss Antes dos caras Chegar Se ele tá lá Olha lá GG pros caras Não vai ser todo mundo Mas os caras Tão com um ult Aí Tomar que nada Não vai dar pra segurar Morri mano Levei um antes de morrer Enfim galera Não foi dessa vez O time não ganhou A gente perdeu Por vacilo A gente perdeu Por vacilo Mas é isso aí galera Essa é a vala Acho que eu peguei Level 7 com ela Vou ficar verdinha Agora Eu procurei usar uma build Que eu gosto de usar muito Que é focar nos ataques básicos E cura Mas é assim Se o time não ajudar Não dá muito certo Essa build Porque a vala É papelzinho Apesar de eu focar nos ataques básicos E cura Ela toma bastante porrada Eu acabo aguentando mais Na primeira vez Naquele momento Que a gente achou Que ia perder Que eles pegaram Tributo Que eles pegaram o tributo O terceiro tributo Eu fiquei recuado atrás Segurando Batendo de longe Segurando Batendo de longe Essa é a vala galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa aquele forte like Aquela forte força Aí debaixo do vídeo E se inscreva no canal Pra ficar por dentro De tudo que rola Aqui No Grilo Atômico Games Beleza galera Um forte abraço Pra todos vocês E fui